Olá, oitavano! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiano. Então, nessa aula de hoje eu quero iniciar compartilhando com vocês um versículo bíblico que fala o seguinte Trate os outros lembrando da misericórdia e da graça de Deus em sua vida. Mateus 18, 33 Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. Vamos conhecer e analisar os impactos da industrialização, principalmente na Europa, identificar as transformações ocorridas na transição do artesanato para a indústria moderna e compreender o significado de classes operária e classe burguesa. Vamos lá! O surgimento das primeiras fábricas modernas na Europa em meados do século XVIII provocou mudança tão profunda na organização da sociedade e na vida das pessoas que esse processo ficou conhecido como Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, a maior parte dos europeus dedicava-se às atividades primárias como agricultura, pastoreiro, pesca e extrativismo, em geral voltadas para o próprio consumo ou da sua comunidade. As pessoas viviam principalmente no campo, numa época em que não havia energia elétrica, meios eficientes de comunicação à distância, transportes, rápidos ou dispositivos de tempo. Então vamos lá! Do artesanato à indústria moderna. Então vamos iniciar falando do artesanato, que desde o período paleolítico, as sociedades humanas se dedicam a transformar matéria-primas, por exemplo, pedras, barro, peles, minérios, lã e madeira, por exemplo, em produtos úteis à sua sobrevivência. Essa atividade manual praticada em todas as sociedades é chamada de artesanato. Em geral, o artesão trabalha por conta própria, possui os instrumentos necessários para a confecção do produto e domina todas as etapas de produção, desde a obtenção da matéria-prima até o produto final. Por exemplo, os sapateiros da Idade Média, ele preparava o couro, cortava com suas próprias tesouras ou facas e costurava com linhas e agulhas próprias até confeccionarem os sapatos, ou seja, o produto final. Então, com a expansão comercial e urbana ocorrida a partir do século XV, os comerciantes ganharam destaque na Europa. Os artigos que vendiam não eram produzidos por eles, mas comprados dos trabalhadores artesanais, que eram os artesãos, que tinham um ritmo próprio de produção. Então, com o passar do tempo, os comerciantes perceberam que aumentaria seus ganhos se pudessem controlar o tempo e o ritmo de trabalho. Por isso, eles decidiram reunir num espaço chamado fábrica, mas muito pouco semelhante a uma fábrica moderna. Ali, eles escolhiam o produto que seria feito e como seria feito esse produto. Assim, assumiriam o controle do processo que antes era o do artesão, que possuía os instrumentos e o saber específico do campo de atuação. Então, esse sistema ficou conhecido como manufatura. Então, para aumentar ainda mais a produtividade das fábricas, introduziu-se a divisão de trabalho. Ou seja, cada artesão se tornou responsável por apenas uma etapa de produção, não sendo mais necessário que conhecesse o ofício como um todo. Em uma fábrica de sapato, por exemplo, um grupo de trabalhadores só preparava o couro e outros cortava. E o terceiro costurava e assim por diante, até a obtenção do produto final. Ou seja, haveria uma divisão de trabalho. Já na indústria moderna, com o desenvolvimento da produção, foram introduzidas as máquinas, que permitiam um único indivíduo em produzir o que antes exigia o trabalho de muitos. Essa mudança deu origem às maquinofaturas industriais. Então, na maquinofatura, os operários, que eram os trabalhadores, participavam do processo produtivo apenas como uma força de trabalho, pois o controle e os meios de produção eram muito caros e pertenciam aos donos das fábricas que faziam parte da classe burguesa ou capitalista. Quem era essa classe operária? Então, com o surgimento das fábricas modernas, a maioria dos artesãos foi pouco a pouco se transformando em operários. Ou seja, os trabalhadores que deixaram de ser donos do processo e dos meios de produção, de seu tempo, de seu trabalho, para se tornar empregados de um industrial. Ou seja, junto com os camponeses que migravam do campo para a cidade, eles formaram esse grupo social, que ficou conhecido como classe operária. Já a classe burguesa, por sua vez, passou a ser composta pelos donos das fábricas, dos bancos, empresas comerciais, enfim, os detentores do capital. Então, pessoal, agora vamos falar sobre a monarquia parlamentar inglesa. O governo absolutista inglês do século XVII, com os reis estortes, foi alvo de seguidos confrontos com o parlamento. Este era formado pela Câmara dos Lordes, composta pela alta nobreza e eclesiárticos, mais importantes, e pela Câmara dos Comuns, ou Câmara Baixa, formada pelos representantes das cidades, burgueses, baixa nobreza e o baixo clero. Com o progresso econômico resultante da expansão comercial e marítima, bem como as diferenças religiosas entre grupos ânglicos, puritanos e católicos, agravados pela atuação absolutista dos monarcas ingleses, tributações, perseguições religiosas, luta por direitos e pelas limitações do poder real, levaram à guerra civil, a partir de 1962, e a decapitação do rei Carlos I. Como resultado, foi instituída uma república puritana, liderada por Oliver. Já em 1660, o parlamento inglês optou pela volta da monarquia, coroando Carlos II, que era filho de Carlos I, morto durante a guerra civil, e essa restauração da dinastia Sturtes só sobreviveu até 1668, quando o então rei James II, defensor do absolutismo e do catolicismo, acabou derrubado pelo parlamento na Revolução Gloriosa. Com ela foi coroado o rei Guilherme III, que comprometeu a respeitar o poder parlamentar e com a declaração dos direitos e a garantia de liberdade religiosa aos protestantes, assinalada no ato de tolerância. Então, pessoal, para finalizar a aula, eu peço que vocês façam essa atividade de fixação, que é a questão 1, questão 2, questão 3, 4 e 5. Aí vocês dão pausa no vídeo para copiar as questões. Peço que vocês copiem essas questões no caderno e respondam no caderno. Qualquer dúvida com relação à atividade ou com relação ao conteúdo, eu vou estar de plantão durante o período da aula, tanto na plataforma quanto no WhatsApp, aí vocês podem me mandar mensagem. Ok? Então, até a próxima aula!